E atenção, começou ontem aqui em Uberlândia a Mostra Gaúcha Minas Tchê. O evento deste ano está cheio de novidades, gente. Uma delas é o local onde está sendo realizado aí, ó. O local onde está sendo realizado o Pedro Cossini. Vai trazer pra gente muitas, mas muitas informações desse evento. Muito legal. Já tô vendo aí que tem muita coisa boa. Rafael dos Anjos que gosta, né? Vai adorar isso aí. Ô, Pedro Cossini, que novidade que você tem desse evento pra nós? Já tem um camarada aí já com canudinho aí, ó. Tá tomando tudo. E aí? A novidade, Júnior, é que esse ano acontece aqui no Parque de Exposições do Camaru. Coração de Uberlândia pra muita gente. E quem tá comigo aqui é o Antenor, que é o assessor cultural da feira. Antenor, Minas Tchê volta agora num ano sem pandemia. Muita coisa boa. Tô vendo aqui muita jaqueta de couro, chimarrão. O que o pessoal pode esperar até o dia 14 de maio? Boa tarde pra você. Boa tarde. Que barbaridade. A Minas Tchê está de volta. O Rio Grande do Sul está de volta aqui em Uberlândia. A moda em couro, bolsas, tapetes, sapatos, jaquetas em couro, a gastronomia, as deliciosas cucas da dona Regina, os chocolates de gramado, queijos, vinhos, salame, casa do gaúcho, músicas gaúchas, danças gaúchas. Ou seja, um pouco do Rio Grande está aqui. Não vou falar tudo, mas vou deixar o pessoal um pouco curioso pra vir nos visitar. Lembrando que é novo endereço, hein? Estamos no Camaru. Marbaridade, vem pra Minas Tchê. Agora, lembrando que a entrada é R$ 8,00, é um valor único pra adultos também. E quem é menor de idade, de 10 anos, perdão, não paga, né? Não paga. É bom falar também outra novidade aqui. Temos estacionamento próprio, gratuito. Ou seja, Minas Tchê, diversão pra família toda. Agora, vamos lá, pessoal, Lorena. Olha só, tem muita coisa. Já que é tão de Coralí Júnior, você que gosta de ficar estilosão, opção pra comprar roupa também não falta, né, Antenor? Tchê, o frio tá chegando aí, né? Então, jaquetas de couro, a moda em couro, como eu falei, tá por aqui. Temos também aí um bom vinho pro frio, um bom salame, um bom queijo, uma boa faca pra churrasco. Tchê, é muita coisa, né? Agora, o queijo eu vou ter que provar se é bom mesmo, entendeu? Porque, assim, eu sou mineiro, mineiro é bom no queijo. O queijo do sul é bom também? Vamos dar um time, vamos dar um time nesse queijo aí. Vamos provar que o Rio Grande do Sul também sabe fazer queijo? Ó, Junão, eu vou experimentar aqui então o queijo, você fica aí no balanço geral, o serviço tá dado, ó. Até o dia 14 de maio, aqui no Parque de Exposições do Camarô, a entrada custa R$ 8,00, menores de 10 anos não pagam. Feira é essa que vem trazer aí a troca de culturas entre Minas e o sul do país. Sinto-se todos convidados a participar do Minas Tchê aqui no Camarô. Novo endereço esse ano, começou ontem, vai até o próximo dia 14 e vou degustar aqui um queijinho. Curado ao vinho. Curado ao vinho? Isso. E me despeço aqui de você comendo esse queijo maravilhoso. Fui. Vem pra Minas Tchê! É, Tchê, barbaridade! Ô, Pedro Cossin, tira o escorpião do bolso, me traz aí um queijo desse aí, tô esperando aqui, viu? Parabéns aí, evento maravilhoso, é a cultura gaúcha aqui em Uberlândia. Passa lá pra você conferir, tá? Passa lá pra você conferir, tá?